Música Salve, salve meus amigos, aqui é Jeff Costa, seja muito bem-vindo Eu tô gravando esse vídeo aqui pra expor a minha indignação com esse jogo lixo Gente, eu já mexi nos cursores, já mexi em configurações e o negócio não funciona, velho Os cursores não trocam de lugar, eu não sei mais o que fazer, cara, de verdade Eu não sei mais o que fazer, e eu vou gravar essa porcaria aqui pra vocês verem só como é que tá funcionando esse jogo aqui Sem contar que tá tudo travado, né? O jogo ele funciona travado, ó, totalmente travado Né? Mas vamos lá Vamos ver se dá aqui Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui Toca lá em cima, é isso, já corre Não, não seja mole, cara, você tomou um tranquinho e já perdeu a bola Ah, sem dúvida, pois é Olha lá Isso, vamos lá O cara corre tudo errado Olha isso, cara, troca cursor, o cursor não troca Olha o barulho do botão, o cursor não troca, gente O barulho não troca Olha lá, olha lá Ele é burro Ele é burro, jogo lento, não tem resposta O comando é muito cagado, velho Vamos lá, agora eu vou tomar, hein Olha lá, vamos lá Lembrando que eu não sei o que esses caras fez aqui Que eles já tem os caras top já Nesse jogo aqui Eu não sei como é que esses caras fazem, não Eles não tem vida não, velho O time dos caras é tudo montado O meu só tem dois ou três carinhas bons Olha, 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 olha Ah, agora o cursor funcionou, ó Interessante Ô, Lewandowski, mas aí você tem que me ajudar, né, cara Olha lá Oh, meu Deus Olha o outro Ele vem pulando Em vez dele pôr o pé na bola, ele pula Olha lá Bruno Henrique Esse jogo tá demorando mais pra esquentar do que for na lenha E não vai acabar em pizza, não O cursor já tá começando a ser que nem eu Perder a passeia segundo Cara, eu toquei pra baixo Olha lá Vamos lá Vamos lá Começar tudo de novo O Peckenbauer Este é Carlos Toca no Leva Toca no Becken Já devolve Isso Aí Tá bom, tá bom Eu não vou comemorar Eu sempre faço isso Eu não comemoro Eu não comemoro E o cara, quando ele faz gol, ele comemora Eu já faço isso pro bagulho ficar rápido Porque, cara Ah, mas você chora muito Comemoração é coisa do jogo Sim, é coisa do jogo, velho Mas pra ficar um bagulho mais versátil, velho Bora correr Caminho aberto 1 a 0 Uma vantagem no placar Jogou a pressão Meu filho, por que você caiu, cara? Olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Olha lá, velho Tem umas coisas O cursor não trocou, tá? Trocou sozinho, ó Vou tomar o cursor, ó Vai, filho Solta a bola, goleiro Isso Ô, meu Deus Olha aí Ele tá com aquela cara de quem pisou na bola Olha aí, ó Troca, o cursor não troca, cara O cursor não troca, cara Que lamentável esse jogo Ô, Becker, por que você não foi, bicho? O cara ameaça aí Mas não vai Olha lá Em vez dele ficar lá Ele vem correndo que nem um maluco Vai, falta a bola no goleiro Vamos lá, goleiro trabalhar essa bola Ah, mas muito bom Esse era um passo aí Que não tinha Condições do cara errar E ele fez isso Gente Dificilmente eu tomo uma falta nesse jogo aqui Não sei o que acontece não, cara Vai, vai Isso Vai embora Toca atrás Toca em cima Já lança lá Isso Maravilha Maravilha Falou, goleiro Achei que eu ia errar, mano Ó, eu já pulo direto Tá vendo? Já pulo direto Vamos lá Essa eu tô ganhando, hein Na outra eu reclamei pra caramba E eu perdi de 2x1 O cara chutou duas vezes Pro gol fez gol Se tem um monte eu não fiz gol Ó, o cursor ele não troca Só troca porque a bola encostou no cara Agora trocou Deve ser honesto aqui, né Ó, não trocou o cursor Não trocou Ó, ó, ó O cursor não trocou na hora da marcação na lateral Cursor não trocou Vamos lá Solta a bola aí, meu filho Já solta aí na frente Vamos embora Aí Isso Agora, ó lá, ó lá Deixou o Leva sozinho Toma outra aí, ó Ai, bateu na trave Bom Bom Eu joguei pra ele fazer o gol, né Bateu na trave Faz parte O Roberto Carlos tá andando em campo Vamos, filho Recupera aí Acho que ele falou Deixa comigo aí que eu resolvo Bom, 2x0 Dois gols do Leva Vamos lá Bora pro segundo tempo Vamos ver aí Vamos ver como é que vai ser Tá arrumando o time dele aí Faz parte Vamos lá Segundo tempo Bora lá Jogando fora de casa Maravilha Já solta Isso Ó o Nakata Tá com Não vou comemorar Não vou comemorar Eu não comemoro Não fico comemorando Cara, eu só comemoro Quando o cara vem e comemora Porque é muito chato Não vou comemorar O cara já deve tá bravo Ele vai querer sair da partida Vamos lá Vamos lá Com certeza Outra lição de contra-golpe De atacar o espaço Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola Não sei o que Sem dó nem piedade Levando balas Que é terrível E eu não comemoro não Bicho Eu pulo rápido Vamos lá Tomara que o cara Não desista Vamos lá O cara foi corajoso E foi muito bem Na marcação Mais um gol dele no jogo O homem está imparável Cara, eu queria entender Por que fica roxa Essa parada aí Às vezes Será que é o manual? Sem comemoração Vamos lá O cara deve tá pistola Eu entendo ele Não, não perdeu as contas não Tá seis Eu ia perder as contas Se eu tivesse novecentos Vamos lá Vamos lá Gente, o jogo tá jogável Tá, ó O cursor trocou O cara ficou burro Gol contra Vamos pular Puts Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá Por que o Lewandowski Ficou travadão Vamos lá Pessoal A troca de passos É bem rápida Imagina só Se ele fura essa bola Jogou lá pra frente Pra ver o que dá É o Bumba, meu boi Elberton Ribeiro Ele agora mostrou Muita qualidade Na defesa Correu Nakata Isso Vocês viram Melto queiram Nakata Lá embaixo Isso Perdeu a bola Vai Beckham Eita Que ridículo Eu chutei Ele vai sair da partida Eu chutei Eu chutei pro lado Direito do goleiro Lado esquerdo Na verdade Do goleiro Saiu da partida Ele deve tá Muito puto Olha lá Encerrando a partida Essa partida Será abandonada Devido às circunstâncias Não previstas Tá O cara Largou a partida Ganhei, né? Que? Que isso? Eu tava ganhando De 6 a 0 6 a 1 Olha lá Cadê Cadê a partida? Sumiu Sumiu a partida É Eu acabei de gravar Tá gravado Sumiu Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não, cara Vou voltar aqui Olha Vocês viram aí, né? Vocês viram aí Mano Se não tivesse gravado Ninguém ia acreditar Ó Ó Ó Eu vou mexer nas configurações Aqui, ó Não Eu vou voltar um pouco aqui Ó Eu tenho que fazer 5 pontos Cara É Eu vou voltar aqui Pra vocês verem Como que é a questão do cursor Só pra vocês verem Como é que funciona Eu não tô reclamando A toa Né? 10 mil de GP Treino tático Vamos O bagulho meio que Deu uma resetada aqui, ó O bagulho resetou O que que é isso, mano? Cara Ó Vamos aqui nos extras aqui Que é as configurações de jogo Controle Vamos lá Configuração 1 Vamos lá Ó Beleza Aí o que que acontece Você vai nas configurações detalhadas aqui, ó E vamos lá Ó Alterar cursor com assistência Se eu colocar Sem assistência Ele fica bugado Tem que pôr semi Vamos colocar semi-assistido Eu já coloquei Mas não resolve Vamos lá E vou jogar uma partida Ó Tá salvo aqui Tudo certo Vamos lá Configuração 1 Selecionada E agora vamos para Pra vocês viram que eu perdi a partida, né? A partida simplesmente desapareceu Vamos lá Esse bagulho é muito chato de mexer Cadê? Foi aqui que eu entrei Ou foi nos eventos? Foi aqui no World World Wide Clubs Vamos lá Vamos ver como é que vai ser aí Eu acho que não vai dar bom não, véi Desse jeito aí Eu ganho de 6x1 aqui Que o cara fez, véi É brincadeira, bicho Eu... Eu... Olha, mano Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus É, meus amigos Não é fácil não Vocês viram aí, né? O que aconteceu comigo Bom, se vocês gostaram do vídeo Deixem o seu like E comentem aí embaixo O que vocês acharam Dessa sacanagem Que o futebol fez comigo E pra você que é novo no canal E ainda não é inscrito Se inscreva Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo E deixe também o seu like E o seu comentário, beleza? Galera, tamo junto Deus abençoe vocês Aquele abraço Valeu e até a segunda parte deste vídeo, hein?